Alô! Ah, eu vou ver ele! Já filmei, hein? É, não é filmei! Mas é uma video! O cinza não vai ganhar as vezes! Tá certo? Mãe, ele já vai ganhar as vezes! Que gente vai ganhar as vezes? Tietêêêêêêêêê!! Cê é o tipo de moça, que não descobre! É o tipo de moça! Como que é o tipo de moça? , como que deve fazer o tipo de moça? Como que vai estar na outra vida? É o tipo de moça! Lysma é o tipo de moça, bem que deve ser de novo, mas que deve ser tão simples. Arrathe o tipo de moça,